Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, antes de mais nada deixa o likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, estamos aqui já na reta final do Babyframe gente, eu acho que tem mais uns 10 capítulos por aí né, ou um pouquinho mais talvez, vamos ver, bom, eu vou seguir aqui a jornada, mas antes de mais nada deixa o likezinho aqui, se inscreve no canal, você que entrou de paraquedas aqui, está procurando o conteúdo do Warframe, estamos no Babyframe 108, caramba, episódio 108, bom, esse episódio vai ser longo, já fala assim, e não vem assim, ai Dan, porque você não editou, não, vou editar não, vai ter que sentar, pega a pipoca, porque é o seguinte, é bem bacana tá, a gente vai fazer o sacrifício tá, essa jornada aqui é muito legal, muito legal, vai por mim, é uma jornada, acho que é a mais bonita do Warframe, tá, e assim, vai lá, pega a pipoquinha, vamos curtir, eu fiz isso aí faz dois anos, vamos tentar relembrar como que era jogar isso aqui, mas assim, eu lembro, tem um monte de coisa que eu vou relembrando né, mas vai ser legal, vai por mim, vai ser legal, beleza gente, é o seguinte, vai ser longo, não adianta você falar assim, ai Dan, o Baby ficou com quanto tempo, não sei, e eu chuto que vai ser longo, beleza, vamos lá, bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui na jornada, até eu já ativei ela, você vai vir aqui ó, bom, tá ativado, certo, ó, examine o capacete da Lotus, uma visão torturada em via operador numa caçada por um Warframe diferente de tudo que já foi visto, rapaz, é diferente, ó, eu te falo que assim, depois desse sacrifício, você não é mais Babyframe, não, você já é, você já tem, já tem já um know-howzinho, beleza, porque aqui você vai pegar umas coisas interessantes, fica até o final, beleza, vamos lá gente, ó, vamos ver o filme, se tem algum filmezinho aqui, eu nem acabo nem vendo né, vamos ver se tem algum filme aqui, só pra intuição aqui, ó, ó lá, rapaz, quem é, é Excalibur Prime, eita, tem a lua, bacana imagem, né, show de bola, né, ouve o quanto quiser, isso não tá de volta, esse é um bala, esse bala, esse bala, 80888888888888888888888888888995 Pela mão, o bichinho vai pegar, mas você não, até eu cometo erros com você. Ixi Maria, apagaçou o bichinho? Sobrou a espada dele ali? Vamos pegar a árvore. É, vamos lá. Bom, ele está pedindo aqui para eu falar com o capacete da Lotus, que está lá embaixo, vamos lá. E rapaz, o bicho vai pegar lá e não vou de cora não. A cora vai tomar essa pecada desses bichos aí. Vamos tentar ver com o que eu vou. Vamos montar, vamos de rino? Vamos de rino, né? Vamos de rino aqui, eu vou deixar o rino um pouco mais tanque. O rino já é forte, vamos deixar ele aqui. Vou acessar a configuração aqui, tá? Escudo, saúde, beleza. Vamos pegar aqui uma... Ah, vai na foice mesmo isso aqui, né? Beleza, vai aqui mesmo. E o meu gato, eu acho que não vou de gatinho não, vou de hélio mesmo, tá? Beleza, vamos lá. Vamos de hélio lá e vamos embora com o nosso rino, porque a gente vai pegar. Vamos lá, rino. Você tem que dar porrada. Bom, ele pediu para examinar isso aqui, né? Vamos tocar para ver o que vai dar. Na outra jornada, você descobriu que eu... Ah, mas é o mesmo? É o mesmo? Ah tá, é o mesmo filme. Tá, vamos aqui trocar, porque a gente já viu esse filme, né? Não tem o que passar? Não tem. Tá, vale a pena rever de novo, vai. O que você quer? Weal quanto quiser e se não me trará de volta. Ele não o levará de volta. Boa, vai para uma opção bacana imagem, né? Vai apenas ir para esse filme, porque... Bem feito com parte de ar. Boa... O céu agora ele tá com essa espada, né? Vai decolar o bicho, ele segura, a lua ele fortalece, o ombro, é um lobo será, aí chega o bicho lá, mas você não pode desafiar o seu criador, até eu cometo erros como você, e aí, vai tomar um tiro que se bagaçou, é, a gente botou aquela parte lá, né, vamos lá gente, vem o que vai dar aqui, tá, ali é a parte do filme, eu não sabia que tinha que viver de novo, ah não, Operador, você não está bem? Eu estou com uma máscara aí, será que está com um, vamos lá, me perdoe, o que você realmente é? Eu entendo, mais que um humano, porém uma vez criança como qualquer outra, isso é o suficiente, Ordis, procura energia sentiente na terra, atividade suficiente, eu acho, ó, o que é isso? Marcando a navegação como você sabia, Ordis, você soube o operador que estamos falando, vamos lá, vamos ver o que está pedindo para ele fazer o que, né, Opa, estou batendo a cabeça aqui, eu vou de Excalibura, eu vou de Rino, vamos lá, vai ter a mensagem aqui, vou deixar o jogo fechado, Investigue a energia sentiente, vamos lá, estamos indo para o cantinho da terra, vamos ver o que está aqui, lá, Legal, né, gente, viu, deixa os likes aí, caramba, meu, estamos passando do centro e pouco já, e assim, agora é a parte que eu vou terminar as jornadas, Tem alguns wireframes para terminar também, a gente deve ter, é, acho que pouco mais de 10 vídeos, viu, Tem umas jornadas, wireframes, tem, tem alguns com outros, aí temos mais uns 20 vídeos aí, oxi, rapaz, o que esses bichos não é esse? Sei lá, bicho esquisito, né, é fraco, bicho, vamos lá, troca de choque, sei lá, vamos lá, vamos lá ver o que é isso aqui, Vamos seguir, mesmo que eu estou correndo aqui, ó, a gente vai lá, e eu fiz aqui, eu não lembro como foi feito na outra vez, Mas eu não estava tão forte assim na outra vez, não, eu estava bem mais fraquinho, preciso deixar ele para o finalzinho, Porque agora eu estou em um lugar que eu não consigo fazer, eu fiquei travado na jornada, então eu levei, deixei isso aqui para o último, Bem para o último que vocês vão, tem uns mods aqui, gente, que só vem aqui, então assim, aqui você vai falar assim, Ah, é agora, não só vai o DM não, opa, tem um portal, e aí, destrói? Não vai passar feixeira aí, a defenda, ah, a defenda é fácil, descreve do vídeo aqui, vamos? Vamos, vamos, leve o 20, ah, dentro é pouco, Ah, tá lá, água, Ah, é só pra fazer uma portinha, né, o que tem aqui atrás? Vamos ver, o que pode ser que tenha nessa porta? O que é que você fica com a cora aqui é ser de boa, né, só defender? Olha lá, ó, já acabei de um negócio aí, ó, com ruído, tropas de choque. E é bom se escanear tudo, fazer um dano aqui não tem nada, é porque óbvio só que eu tenho, tem 1.000 cacete de escudo, 600 de vida, tô com minhas alzinhas, Mega Blaster aqui, aí eu abri já, ó, abri umas porteiras aí, ah, peste, abriu, vambora. Tem uma parte que eu não lembro o que tinha aqui, né, na verdade a gente acha que não tem nem acesso a esse mapa, né, opa. Ah, tá, aqui foi onde ele morreu, né, lá no vídeo. Tá, investigue a energia sentiente. Pô, mas tinha um negócio aqui pra escanear, eu passei, né. Só vou ver aqui, tinha um negocinho aqui pra escanear, ó. Cadê? Olha ali, não tá o negócio? Vou escanear ali, ó. Não sei se vai escanear aquilo lá, mas tá lá embaixo, ó. Aqui, gente, é porque eu lembro mais ou menos aqui, opa. Encontrando o seu criador. Vou escanear essas. Aqui é o seguinte, deixa eu lembro, tem umas coisas pra escanear. Porque como o Umba morreu, tem uma piabada aqui, eu acho que ele morreu, né. Temos aqui a espada dele. Vamos escanear. Vamos escanear. Tá. Vai ter um pano, tem algum canto aqui. Tem uma bagaçadeira. Vamos escanear. Onde que ele estava? Onde que ele estava? Ali tem uma parte aqui, ó. Aqui, ó. Boa análise feita. Analise vestígio de Warframe 1 barra 3. Analise espada. Analise a espada, analise a espada lá. Vamos lá. Pra cá tinha mais algumas coisas. Vamos lembrar. Nos canto aqui. Não era que tinha? Bom, ele morreu porque ele estava aqui no meio, né. Opa, tem uma fuma... Ah, uma fuma... Ixi, rapaz. O que é isso aqui? Essa cabeça? Falta mais alguma coisa pra escanear. Opa, tem mais... Não, não é. A espada, foi? Vamos agora. Falta mais uma parte, né. Ahn... Ahn... Vestígio... 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 Foi capacete... Ahn... Tem alguma coisa aqui, ó. Aqui é outra parte aqui, ó. Ela é um músico. Já sei o que fazer. Vou ficar aqui em cima. Deixa eu achar aqui, ó. 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 Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, ó. Tá muito longe, né. Opa, deixa eu achar alguma coisinha aqui, ó. Ahn... Ahn... Ó... Não é... Um assim, mas... Uau, uau... Hum... Aqui não tem... Vou fazer assim, ó. Ó... O gesto analisado. Esse aqui foi um. Certo? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, ó. Vou andar em cima, ó. Opa. Não. Hum... Bom, tá dentro do chão, né. Vamos... Aqui foi... Aqui... Uma parte dele foi pra cá, né. Ó... Uma coisa aqui. A roupa dele foi pra cá. Vamos fazer o seguinte. A roupa dele foi pra cá. Eu queria que tinha alguma coisa... O que que era mesmo? Que tinha? Ahn... Vou passar pra cá. Ahn... Ahn... Dentro do ciclo, peraí. Opa. Ahn... Ahn... Ué... Não é isso aqui? Ahn... Terceira parte, ó. Beleza. Agora vou embora. Ahn... Pronto. Até que eu lembrei uma ferradura, você vê. Já escanei o negócio. Um mil metros pra ir pra terminar. Vamo lá. Vamo lá. Órderes. O que está acontecendo? Órderes. Eu vou embora. Vem cá. Vamo morrer. Vamo morrer? Não tem nada aqui, né. Aqui é na Terra à noite, né. Deixa eu ver a minha linha aqui. Não tem nada a fazer aqui. Já escaneei. Já pulo lá. Vou aproveitar e escanear mais um céu. Não sei se dá pra escanear depois, né. É só ignorar eles aqui também. Não vai adiantar muito matar esses bichos. Vamo só ir embora. Vamo só ir embora. Tchau. Aqui tem que ir pra lá. Viu, gente? Como eu deixei bem pro finalzinho do baby frame, hein. Eu tô forte, né. Então... Vamos ver o que vai dar aí. Já tá bem forte também o meu operador, minha amp e tudo, né. Então eu vim aqui bem... Estou vindo bem forte. Correndo. Tá. Escaneei algumas coisas aqui. Ahn... O pessoal tá perguntando sobre... Gente, vai ter depois que terminar a série do baby frame. Vai ter bastante... Vai ter bastante build, tá. Vou trazer builds do baby frame, né. As builds, né. Baby builds. E... Builds também da... Mais top, tá. Vão ter dois tipos de builds pra vocês aí. O que mais temos aqui? Configura... Hãn? Confira a sua forja. Confira a minha forja? O que você tem na minha forja? Tenho a nota na minha forja. Oh... Mais dados necessários. Da sombra... Mas nós não podemos construir isso sem um dia. O que é sobre a Lua? Eu disse que havia traços na arma. O que é sobre a Lua? O que é sobre a Lua? O que é sobre a Lua? Tem mais coisas aí. Explore a Lua. Vamos lá. O que é bacana esse lugar aqui? Aqui eu faço espionagem. É espionagem, se não me engano? Eu acho a Lua um dos melhores lugares que tem. Acho muito bacana. A Lua, show de bora. Você viu lá, gente. Tem que escanear quatro partes, né. A espada é mais três partes. Tem que escanear quatro partes ali antes. É que eu lembrei um pouquinho. Se não... Explore as ruínas. Estou com o meu rino boladão. Esse Warframe eu conheci as balas. Ele tentou atacá-lo. Deixa o balas vir aqui, rapaz. Vou descer balas nas balas. Vou descer balas nas balas. Eu não entendo. Não entendo. Vem com as balas para uma ilícita. Essa é diferente. Vou sentar o rei. Vou dar seu chivote. O que temos aqui? Oxi. Vamos lá. Só vim aqui deslocar? Ai meu Deus do céu. Vai pra lá. Você tem que deslocar isso aqui? Só isso? Vamos invadir o painel. Oh! Um decodificador Ourokin impossível. Eles usam códigos mnemonicos. Nem mnemonicos. Talvez eu devia explorar a área. É porque aí, filha, aí fica difícil né? Vamos lá. Explorar a área. Explorar a área. O que temos aqui? Hum. Ali. Paredes e símbolos. Você escanear? Você vai escanear? Vamos escanear. Beleza. Ah, então é só isso que você quer? Explorando os símbolos. Opa, tem um jarro lunar. Já estou aqui mesmo. Já faço isso aqui. Ahn... Opa, outro símbolo ali. Ok. Ela tem que decorar isso aqui não né? Resolva o decodificador Ourokin. Tá, vamos lá. Ah, pera aí. Esse desenho ali. É um... Um F, pera aí. Esse aqui. Esse aqui. Não, pera aí. Na verdade. Ai, que besteira. Era esse aqui, né? E aqui era esse... Esse desenho aqui. Ah, tá. Beleza. É que eu tô meio diagonal lá. Vamos correndo vocês tem que... Vamos lá. Já estamos aqui, né? Vamos lá. Ordis? O que são esses? Ordis, o que são esses? Um design antigo? Um design antigo. Um design antigo. Mimix. Estão em vestígios. Estão em vestígios. Já deixar a marreta aqui pronta. Como a Mimix chegou ao sistema origen? Operator. Opa. Passei batida. Desculpa. Não posso ser mais específico. Tá, já estamos de novo com outro negocinho? Ah, filho, vem bater em mim que tá com uma porra. Ainda bem que eu tô com o rinho. Vem cá, o que eu tenho que fazer aqui agora? Oh, shit. É sério? Eu tenho que ficar de novo? Tem que continuar esse negócio? Vamos ver se achar parede. Achar o que lá? 4... 5 luzes. Ok. Pô, podia subir ali, né? Pegar os negócios, mas não. Será que vai ficar muito longo. Peraí, vamos pegar os meio simples que ela quer. Nessa parede lá. Aqui, uns daqui. Show, achei. Vamos comprar os... Eu passei batido no segundo, né? Ali é o segundo, onde eu vim. Peraí, vamos lá. Aqui dá pra pegar o negócio lá em cima, gente. Mas se não, não vou fazer não. Será que vai demorar? Vai dar com pau. Eu não sou tão bom nos pulos, assim. Vamos lá. As paredes... As paredes... As paredes... Não contavam. Caramba, esse cara tá com... Com um asal forte. Tá demais. É... Olha aí dentro. Não, vai pra cá amanhã. Vamos comprar o outro. Vem cá. Só... Tá bom. Tá bom. Não ligo ainda porrada esse bicho aí. Paredes em contato. Faltam mais duas, né? Vamos lá. Vamos pra aquele cantinho lá. Tá dizendo ir pra lá. Vamos lá. Opa, eu passei por uma coisa aqui. Ah, não. É só um. Vamos lá. E vai pra cá. Imbri. Vamos lá ver aqui. Temos aqui. Tem uma paredinha aqui. Quero contar primeiro isso aqui, ó. Opa, achei. Achei? Não, né? Aqui, um de cima aí. Beleza. Viu como é bom tá aí pra ir pro portinho? Pra vir aqui, gente? Esses bichos aqui... Uau. Dá pra lá, peço. Esses bichinhos aqui são chatos, meu. Cadê aqui, cara? Opa, eu mato mesmo. Tem bala disso aí. Vem cá. Eu caçar vocês. E vamos achar o outro ali, ó. Tchau. Não esquece de falar pro pessoal aí, ó. Tem spoiler, viu? Porque o Dan tá fazendo um interminho. Ok. Temos aqui. Sempre no final encontrar os cocumelos. Opa! Uma escultura! Eu sei que precisa. Faz aí. Isso tudo é minha. Eu que achei. Devolta. É minha. Eu peguei aí. Cadê? Tem mais aqui? Gostei. Cadê aí? Parece que tava lá. Ninguém tinha dono, não. De primeiro. Mas esse bicho... Eu já peguei, né? Mas... Vai pra lá, medonho. Tem mais aqui? Ah, não tem. Tem mais aqui também. Hum... Vou escanear essa planta. De provavelmente já rolou nada, né? É sempre bom escanear. Já tô aqui mesmo, né? Poxa. Pode ser batido. Vai lá. Tem que ver chamar os amigos, não. Moleque, mas esse bicho pode vir, não? Esse bicho. Peraí. Eu não achei o outro ainda, né? Pra cá. Nada na parede. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Só encontra esses bichos malditos aqui. Tem que ter que aproveitar por aqui, né? Porque não tem nada que eu... Tem uma cara que tá escondido em alguns buracos. Tem que ter uma coisa assim, né? Tem que ter uma coisa num buraco. Vamos achar aqui. Hum... Ok. Pode ser batido, né? Não. Aqui, ó. Falta, achei. Mas o bom que a gente já ganhou mais essa tosinha. Falta mais duas pra eu fazer uma missãozinha aqui da Nightwave, ó. É essa aqui, ó. Tá vendo? Encontrar escultura, tá vendo? Falta mais duas. Mais duas eu fico... Fico bom. Gente, peraí. Esse aqui... Ah, depois eu vou fazer um videozinho também na Nightwave aqui, gente. Um lugar que tava minerando. Peraí. Tá, cheguei aqui. Vou decifrar o código aqui. Ninguém vai mexer o saco. Vamos lá. Tá, vamos começar por esse aqui. Porque esse aqui é o... Esse símbolo aqui. Ok, ó. Esse símbolo. Peraí, calma. Passa a batida. Esse aqui. Aqui. Daqui esse negocinho vai ser um... Triângulozinho. Aqui. Peraí. É o E. Esse Q. Esse Tirengo. Aqui temos um... Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí. Então tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, essa linha. Esse E. Depois aqui tem uns... Uns... todos. dos cintos. O que é? É. Não é? Ah, tá. Ah! Esse aqui tá aqui ó. O terceiro. O terceiro tá aqui. O terceiro tá aqui. Ué, como esse símbolo tá... Ai! Peraí, 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 eu passei de novo. Esse aqui, esse aqui, ó. Aqui tá certa a combinação, ok? Eu errei a combinação? Hum. Ah, aqui em cima, que bagunça isso aqui. Ué, tá certo, não tá aqui? Um, dois, três. Meio confuso aqui, porque... Esse símbolo, esse aqui, ó. Hum. Eu acho que eu tenho uma solução parcial, operador. Eu acho que eu tenho uma solução, tente isso. Tentar o que, Vila? Então, seria aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e um cinco. Aqui, vou colocar o E. Esse aqui, aquele Vzinho lá. Aí, aqui é o... Aquele trequinho, ó. Assim, ó. Eu entendi aquela ordemzinha lá. Até aí, foi, né? Abre um... Isso era uma sela? Umbra. Umbra, o colapso... Tem gente pra... Ah, amor. Tem dessas bocarias, né? Ah... O que que tá fazendo? Fazer o que aqui? Explore o laboratório. Explorar o laboratório. Vamos escanear, né? Tem alguma coisa pra apertar aqui? Não, né? Olha no meio, pra ver o que é isso aqui. Não lembro do que fazer aqui. A gente vai explorar. Explore o laboratório. Explorar, geralmente, é escanear, né? Tá. Vamos ver aqui se você tem... Só tem isso aqui, ó. Na verdade, né? Tem esse negócio aqui. Nada pra apertar aqui. Nada pra apertar aqui. Aí temos isso aqui, ó. Nada pra escanear. Na dúvida, ele dá um tirinho, né? Ué, gente. Entendi. O que que tem que fazer aqui? Vamos ver lá pra cima se tem alguma coisa aqui. Cheio dos mistérios, esse jogo aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O quê? se dá vira teno pega alguma coisa o ué nada quebra Alguma coisa Será que tem alguma coisa aqui? Explora o laboratório, gente Explorar o que? Vamos passar devagarzinho aqui Vamos passar devagar Pra ver o que poderia ter aqui Esse jogo é cheio dos enigmas, hein? Vamos lá, vamos parar pra pensar Uma coisa tá inteira ou tá quebrada? O que é isso aqui? Nada ali Nada aqui assim Quando cheguei lá, alguma coisa me atacou Vamos parar aqui, ó Difícil, né? Bom, como eu escalei nessa parede algumas coisas Vamos dar uma... Uma abisgonhada Aí depois a pessoa fala Ah, por que você não fez isso? Gente, isso aqui é fácil, né? Nem lembro mais o que fazer aqui Explore o laboratório Tá escrito assim Explore o laboratório Isso aqui eu fiz em um laboratório, tá? Fui, hein? Não, pisão Nada aqui, sim Eu acho que... Provavelmente, como tem água aqui Deve ter alguma alavanca pra abrir isso aqui, né? Provavelmente É só pensar Tem água Essa água tá vindo da onde? E aqui tem alguma coisa Não tem nada aqui Pô, realmente sim, né? Porque eu pensava que, ó Eu tenho algo aqui Deve ter alguma alavanca Em algum lugar Deve ter certeza Não tem nada Essa coisa Estou gigando aqui Deixa, realmente eu não lembro O que tem que fazer aqui Mas, se pensar assim Vou dar uma manhinha Ver se parece alguma coisa aqui Não parece nem um X em nada Hum... O que o negócio tá vindo aqui, né? Ó Aí vai Mudou eu entrar aqui Essa foi boa, gente Não dá pra tirar nada ali Na dúvida A gente mete bala em tudo Nada de suiu Vamos esses canos aqui, ó Esse cano desce pra cá Se eu der uma passagem Em algum lugar Oh, meu Deus Lembrando o que fazer Hum... Incrível O que fazer aqui? Não sei O que fazer aqui E o pessoal Tá olhando Opa Tá caindo umas Pagodes do teto Vamos lá Vamos ver Que tem alguma coisa aqui Será que eu posso Passar alguma coisa Que eu não vi Não, não tem nada No teto ali Explorar Pocaram um negócio aqui O teto tá caindo Mas não quebra Né? Meu Na teoria Assim, né? Isso aqui De apertar Alguma coisinha aqui Rapaz Não tem nada aqui Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Então quanto tempo de vídeo? Não sei, né? Vamos ver Quanto tempo eu estou aqui Eu vou fazer Sabe o que? Eu vou pesquisar na internet Realmente Essa parte aqui Eu não lembro Eu não lembro Deixa eu ver se no próprio site deles Tem alguma coisa lá Porque é o seguinte Não lembro, gente O que eu tenho que fazer aqui Seria incrível Eu vou mandar Deixa eu mandar uma pergunta Para um amigo meu aqui Ah, essa foi boa Eu não lembro Como foi isso aqui, gente? Vamos ver aqui Se ele resolva Ahn Não Esse laboratório do maledito Tá vendo? Como a gente nem sempre sabe fazer o que é Eu estou vendo se eu acho na internet Alguma coisa aqui Ah, encontrei um cara aqui Escrevendo sobre isso aqui Onde faz Ah, ele falou que tem que ter uns pergaminhos no chão Uns pergaminhos no chão Pera aí Agora ele falou que tem uns pergaminhos no chão Pera aí Ah, aqui Aqui, aqui, aqui É o pergaminho É o tamanho do dispositivo Ahn Ok Inimigo Pô, também tem horas Ainda bem que eu achei aqui Ainda bem que eu achei aqui Um tutorialzinho ali Do canto ali Os códigos que estão dentro Incrível Incrível que tenha sobrevivido por tanto tempo Eu não ia achar bem nunca que tinha esse negócio aqui O que? É, este Vamos lá Vamos lá Vai estar atrapalhando mais o vídeo Porque, né Já vai estar longo o vídeo, gente Ainda bem que eu Essa, aquela parte realmente eu não lembrar mais Ainda bem que eu tinha Ia perguntar para o amigo meu Ele mandou um link para mim Aqui, ó De uns De umas passagem Passagem aqui Passagem aqui Não vou fazer uma passagem secreta Passagem secreta Passagem secreta Mas Tudo é uma passagem secreta Aonde? Eu pedi dica para os universitários, rapaz Tá difícil aqui Tá Bom Fiz essa parte aqui Vamos fazer É, tô lembrando aqui Lembrando aqui O que? Vamos lá Agora Você viu, né Aproveita ali E vai Assistindo meu vídeo Ali Também que eu nubei ali Mas eu não imaginava Que tinha essa parte ali E agora Operator, eu não vou conectar Com o Nect com o Vitruan Isso pode Afeitar meus sistemas Em um momento Com o Nect com o Vitruan Isso pode É a nossa única forma De chegar a Lotus Por favor, Ordis Você tinha que dizer Por favor Não, é? Não pode ir pra? Ué, tem que fazer o que? Ah, peraí Você fez um Ah, peraí Tem aqui dentro, né? É aqui, ó Ah, tem como Tem que ter que estar nessa Instalar Instalar Vitruan Ah, que legal Ordis Você precisa aprender A senha e impor Dizer não A madeira Você precisa Mesmo que seja feche Eita, minha nave Tá tudo bugada Operador Eita, a nave toda Tá bugando A nave toda Ó Eita, peste O que aconteceu aqui com a minha nave? Eita Eu fui atualizado O diagrama do seu Warframe E agora Tem os dados Verifique sua forja Vamos lá Verifique a minha forja Construir Zero minuto Não, não é aqui, não Eu sei aqui Não é pegadinha, não A gente não pega O brano assim tão fácil Ó Zero platina Reivindicar ele Excalibur Umbra Bom, vou dar meu arsenal Hum, você pode jogar com ele já? Não, não Acho que é pegadinha Do Aladra Vamos ver Umbra Umbra Excalibur Umbra Aqui, ó Já tá maximizado? Oxê, que pá Uuu Não vai poder ver isso, será? Eita, maledito O bicho vô brabo Calminha Amiguinho Amiguinho Eu sou o seu, eu juro Eita, rapaz Rapaz, eu ganhei uma plástica aí Ixi, o bicho pegou, né? Ah, foi desgraçado Eu fui te ajudar Eita, maledito Eu tenho que deixar bar aqui Olha, olha Tem farinha Tem que deixar bar Calminha Calminha Olha o que é isso aqui Ah, ganhei o trouxa Hum, essa parte aqui tem um... Ficar jogando dado com essa porcaria Não é isso aí? Bom dia, meu velho amigo Bom dia nada do que você me fez aqui Eu tenho a doença Tenho tomado a sua voz Mas preparamos o melhor Souros para... Souros? Rapaz, você tem o meu sangue? Ah, maledito Me solte aqui Vou te dar uma espiabada Com os velhos tempos Eu não saio daqui Vou apertar o E aqui Espadar em você Puxa aquilo lá Ah, sai daí Sai daqui Soura do capeta Vai pra lá Desgraça Deixa eu faço aqui Ah, isso que eu fiz com o seu nariz Uma porta de transferência E você Me ajuda aí Saiu do seu lado Desde que você adoeceu Adoecer Mas esse cara Não tem cara de... Quem é você? Oxi Você não me ouve? Hum Fals Ah, meu filho Você toma uma surra Depois você sai dessa cama Claro que lembra Eu vou ter uma aula Em cima do bichinho Líder Que tomará essa reunião Ainda mais trágica Quando você assiste ele morrer Ah, não é quem ainda Fui com a dama, né? O que aconteceu? O Warframe que queria divertir para não construir Mas você construiu mesmo assim Caso sobrecarga massiva e transferência Danificou meus preceitos Ele escapou pelo sistema Quando eu conectei a ele Havia uma memória Blasfremes não são unidades de transferência para crianças estelar Eles não possuem memórias Bem, eles têm Talvez por isso seja inquistável Ordis Deixe-me ver Vitruvian Vitruvian Oh, vamos lá Blasfêmia Blasfêmia É, eu vou ter esses códigos, né? É, eu vou ter esses códigos, né? O que trouxe aqui As suas Blasfêmias ofensivas Máquina pensando Reproduzindo Você devia ter dado Um novo mundo Uma terra prometida Mas quando você chegou Nesse mundo distante Você sabia que Com o tempo Nós Traríamos A ruina Para cá Como Nós fizemos com a terra Foi assim Foi assim Que nós viemos Para a guerra Vamos lá Vamos lá Restear esse Warframe Umbra Que eu quero ir para mim Para a coleção Feito Que antes de lá Vamos lá Eu Ah, eu vou de rir Não sou bobo Eu acho que eu vou de Você acha que eu vou de Procure por um Umbra Vamos lá Aqui em cima de novo E vamos lá Procure por um Umbra Em séries Vamos lá, gente Não tenho a menor ideia De como está o tempo Isso aqui, né Como estamos De tempo Aqui Vamos lá Procure por um Umbra Facção Sentiente Tarefa Jornada Minha navizinha Tá da hora, né Já sai daquela navizinha Tô aqui Eu tô forte Já, rapaz Vamos lá Vem correndo Vai fazer Ah, sei Vou ter que matar Para bater todo mundo Aí Espera aí Eu quero pegar meu Umbra Que fugiu Vem pro papai Vem pro papai Cadê você? Eu não vou te matar Não Só um pouquinho Opa, cadê o Procure por um Umbra Eu vou te achar E você vai voltar Lá pra nave Vou te desmontar Inteirinho E remodelado Eita Já estamos no mundo morto Opa Já Pra cá Opa Aí está Se aproximando Com cautela Oxi Não é queimado Todo mundo Ah, vai queimado Todo mundo Que cautela Ó Oxi O que aconteceu aqui? Ai Todo mundo já bateu em mim Ah, é você Maledito Cadê você? Tô ditendo Cadê ele? Ah Oxi Opa Ah, tá bom Se eu doar você Não mato com ele aqui? Esse ainda não Ah, é verdade Eu vim ser contendo Boer Ah, pode não Cadê ele? Ai, maldito Oxi Como eu mato você? Ah Ah Vamos lá Tocar com bala É você Ah Tá Eu tenho que Rapaz O bicho é pra dar barba comigo Mas não estou tendo dano nele Eu quero apertar o E Pra poder deixar ele Torto Torto Ah Aí Aperto o 5 Gosto disso Gosto disso Ah, tá Aperto o E Pra deixar ele Tonto E aperto o 5 Pra tentar entrar nele Ih, você não Pra acabar Bagarça aqui Lá que eu fiz Apertei o E Né Pra deixar ele Colocar a pedra Ai, rapaz Rodei a pedra inimiga Para capturar O que? Ah, peraí Rodei a pedra inimiga Pra capturá-la Tem que rodear Bloqueie o inimigo Ao rodear as ruas As diagonais Não são consideradas Ah Rodear? Não, sei isso aqui Não Oxi O meu é preto? Mas sim Entendo Ele foi branco Se eu pôr o branco Se eu pôr o preto aqui Ah, peraí Ó, vou no cantinho Branco ali Vou pôr o preto aqui Você vê isso? Ô, bicho Derrota Vou colocar pedras Peraí Então, peraí Vou colocar pedra Vamos colocar Se você pode rodear Vou pôr no canto Eu sou preto Eu sou preto Ai, eu põe Se eu pôr aqui Ih, se eu pôr aqui Reginal Ah Maldito Viu Você entende Vou pôr aqui Mas agora Estou pensando Como você deixou vencer Você viu Distração Nós colocamos um retrato Em sua homenagem Não na parede? Ah A bala sentiente Uh, não consigo imaginar Colocar pedra Ah, maldito Tá, se eu rodear Ele me mata, né É isso aqui, né Vamos lá Claro Ele vai Ele vai E Se eu escolher Ele vai Se eu pôr aqui Pôr 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 Também Pôr 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 Um outro, e um outro, chamado de sua luta subversiva. Você pensou que poderia sair de mim? Mas eu pus o primeiro lá que ele? Você tiver muitas vidas para planejar minhas decepções. Você me espionou, interceptou minhas... Você está me roubando aqui, rapaz. Eu não pensei a atenção no jogo lá. Mas eu previsto o movimento. E então, você está me trolando com esse jogo aí. Viu que eu não entendi por sroca nenhuma. Ah, isso é daqui, rapaz. Você vai tomar um couro. Pai, é? Vou descer um couro e me desamarrar daqui, maledito. Me salta. Você tem sucesso, criança estelar? Não consigo respirar. De alguma forma, você está invertendo fluxo. Não me refiro ao fluxo do teno. Mas... Dei uma firme para teno. Pode ser que haja efeitos colaterais. Volte para a nave. Ah... Não posso não? É pior voltar. Vamos voltar. É pior voltar. É pior voltar. Opa. Naquele joguinho eu não entendi. Ah, eu estou errando tudo pulo aqui. Tá. Eu entendi mais ou menos. Fodear. Ah, vixi. Vou matar vocês não. Vocês não estão me dando nada. Mata os bichos lá atrás. Gente, se fosse vocês eu ia correr. Porque tem uns bichos lá atrás. Meio bravo com vocês. Viu? Vamos lá. Vamos extrair aqui para ver o que vai dar. Essa parte aqui está mais tranquilinha, gente. Mas não. Esquece de vir e foge, gente. É para rodear o inimigo. Eu rodei. Eu rodei. Eu rodei. De novo daqui. Ai meu Deus do céu. Esse vídeo vai ficar longo. Vai ficar muito longo. Mas é jornada para a história. Ai meu amor, está até doendo já. Quanto tempo estamos aqui, gente? Eu nem sei. Acesse o terceiro registro da Vitruvian. Vitruvian. Não. Lá vai nós. Número. Aqui ó. Terceiro. Warframes. Ok. Vá lá. Nossa. Nossa arrogância brilhou com uma estrela negra para nossa tecnologia. Nossas máquinas de guerra eram seus familiares. Um embaçado, né? Com uma extrema dificuldade. Você os virou contra nós. E nós fomos forçados a utilizar meios antigos. Sem circuitos. Sem luz. Apenas carne e doença. Os horrores do nosso passado. Nossas colônias devastadas. Tornaram-se jardins. Tá. Você está dizendo que tornou jardim? Vai lá. Cultivamos a inquisação. Gerar... Gerando um híbrido. Descomando... Mas onde ficamos? É o... É o MIT? Que foi criado, nascido e produzido a esses novos guerreiros dignos de ir batalhar contra você. Meu, você fala muito rápido. O grande e terrível... Um... 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 Vamos continuar. Nós pegamos nossos melhores voluntários. Ou não. E os contaminamos com esses reagentes cultivados. Ah... Eles se transformaram em infestados. Continuar. Balas, mas... Unificados, sua pele floresceu em aço e espada. Seus órgãos interligados com uma resistência imbatível. Ah... Ainda assim, suas mentes estavam livres de loucuras da infestação. Pelo menos, achamos que... E... E... Nos colocamos no campo de batalha. Mil drones sob nosso comando. É rapidinho pra vocês discutirem isso aqui, meu. Mal dá pra valer. Balas. Warfremies. Todos eles fracassos. Surpresos, eles se tornaram contra nós. Assim como você. Oxe, assim não. Assim? Não tivemos escolhas, a não ser condená-los à morte. Rapaz... Mas... Isso tudo que você sabe. Um nol. Mas... É uma metade oculta. É um segredo que está escondido em um lugar proibido para você e para sua espécie. Me refiro ao Void. É... Continuar. E aí? Criança, sei lá. Nos reparos, continuo. Permita-me testar os vestígios de preceitos humanos. Como se importar. Como se importar. Uma homenave aqui, bichinha? Hum... Perdoa, você precisa parar isso. É... Se eu soubesse. Me dá um durex e um fitzolante eu arrumo. Para superar os danos. Se você interferir... Eu sinto que está me guiando para a verdade sobre os Balas. Isso aumenta tudo o que tenho. Para seguir em frente. O reino está aguentando tranco, né? Persiga... Persiga o Umbra. Esse Umbra não... Está difícil perseguir ele. Não para. Vamos lá. De novo. Perseguir o Umbra. Vamos lá. Mais uma vez. Vai lá e perseguir ele. Bom, eu vi que eu apertei o E. Deixei ele tonto. E depois apertei o 5 para entrar nele, né? No Umbra. Foi isso que eu fiz naquela hora lá. Porque na porrada não vai. E não toma dano do Tenno. Então eu tenho que invadir ele, né? Vamos lá. Persiga o Umbra. Ixi, veio lá no mapa novo. Corpus ou nada. Tem uma mapinha legalzinha. Tem muito buraco. Eu já sou atrapalhado. E pula para cá. Ixi. O Umbra tá bravo. Rapaz, não sobrou ninguém aqui, ó. Só sobrou, né? Ai, você deixou a câmera. Matei. Ah, sentientes. Vocês não aguentam? Vocês não aguentam porradinha com a celtra? Ah, aguenta assim, né? Ah, pá. É que eles vão frimorando, né? O dano. Mas tá bom. Os ancientes. Os ancientes, né? Os ancientes, né? Os ancientes. Eu escolhi os ancientes. Ancentes. Vai, mas toma ó. Você bateu um pouquinho por ele daqui e depois... Eles ficam tomando menos dano, né? Porra. Tá. Deixa eu fazer isso aqui, ó. É, é. Nego tomou mais dano, né? É. Essa aqui é a última. Essa aqui é a Amph. Fazer trio. Toma. Tomar uma balança na cabeça. Vamos lá, gente. Ué, sumou o faxineirinho. Ó, vamos ver se isso aqui é bom mesmo. Opa, é o Umbra que tá aqui. Ah! Bloqueio ativado. Cadê o Umbra? Ah, que ideia a gente tem que fazer com você, filho? Cadê tu? Inibidos mortos. Matar cinco bichos desse. Ai, que des... Maledito! Mostra, mapinha chatinho, hein? Matar esses bichos aqui. Eles estão aqui em algum lugar. Ah, caramba! Peraí, peraí. Calma, 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 calma. Cadê vocês? Não tá cinco dele, né? Toma aqui. É, vias algo da conta. Cadê mais um bicho desse aqui? É, agora foi um buraco aqui, né? Então, um tá ali. Cadê o outro? Vai, ele aparece aqui. Aqui o outro. Tá, o outro foi aqui. Você vai pra cá. Ele desce, né? Ah, eu vou mastigando ele. Cadê o outro? Tá aqui, ó. Esse daqui vai ser ataque pesado. Toma, tá pesado. Eita, disparou a arma. Paraí! Não tô tirando ninguém, não. Cadê o outro? É, cinco inimigos mortos. Vamos lá. Foi, né? Uma hora disparou, a Celta disparou ali sozinha. Tá com vida própria a arma. Não sei o que tem aqui, né? Ativar o alarme e deixar desativado. Mais um aqui. Lá sai ele, operador. Vou meter bala nessa peste aqui. Então... Mandei você. Aperto o E. Não tá funcionando? Calma, filho. Deixa eu... Vem quietinho aí. Essa bichinha tá bagaceira aqui. Deixa eu pegar o 4. Funciona? Não. Vamos combater em você, entendeu? Vamos combater com o operador. Ah... Ah... Tá. Vou tomar dano assim, né? Beleza. Au! Tentei bater... Bater com... Ai! Tentei bater no meu offrame. Outro bicho bravo. O que é que eu uso essa aqui? Pera aí. Pera aí. Ah, filho. Tá difícil aqui. Rapaz, o bicho bate feio, viu? Sai, sai. Vai ser... Eita, bicho vem cá. Você não pode usar magia. Tá. Espero que não recupere vida, né? Se isso aqui recuperasse vida. Deixa eu tirar meu bichinho aqui, ó. E aí? Agora sim. Ai! Foi. Aí. Caramba! É, rapaz. É, rapaz. Chatinho. Oh, de novo. Essas damas. Oh, não! Lá tá. Eu de novo jogando isso com vocês. Me rouba aqui, filho. Rodei as pedras inimigas para capturá-las. Se eu pôr aqui... Rodei as pedras inimigas para capturá-las. Se eu pôr aqui... Rodei as pedras inimigas para capturá-las. Se eu pôr aqui... Vou pôr aqui... Vou pôr aqui... Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. A pedra está indo para a luta. Eu que vou pôr naquele cantinho. Não deixa? É, você me deixa... Opa, eu tô me dando soro ali. Eu tenho mais um saquinho ali. Arra! Se eu sair daqui... Vou dar umas piadas em você! vamos ver lá naquele cantinho lá colocar a pedra ali não deixa a maledita não posso por aqui né o dia e aqui se eu vou jogar aqui 4 nossa senhora você me roubou assim na cara dura lembre-se que você cantava para nós sorrisos de jura a rapaz eu sei que sou ruim esse jogo fazer o que uma coisa daqui meu filho vai tomar uma piaba que eu me tiro daqui e o momento um bom instrumento aí se eu apertar sua cabeça você vai ver se eu não posso jogar aqui faz aqui eu quero tirar aqueles furos ali tem um chá não tem nada aqui olhe para o instrumento o instrumento vira o instrumento o instrumento que eu tenho que estudar instrumentar a cabeça pedra o instrumento 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 olhe para o instrumento como nada aqui temos aqui bem feitinho ver a posição dela um instrumento é isso aqui acho que instrumento na verdade é uma verdade instrumento vem agora seu movimento apenas raios estão algumas pedras rodear o inimigo ainda seria ali seu pai entende o jogo melhor que ninguém tem nada rodear rodear mata o cara na hora que saquei as pétalas pretas estão rodeando e a branca está no meio agora entendi ele rodeia também me mata me como não vai dar uma piaba em você consegue essa cama aqui tem um saquinho de um professor ali não sei se colocar pedra rodear o inimigo se eu for colocar aqui se eu for aqui ele me rodeia mas você não pode não terá imaginar uma intenção amorosamente cultivada hoje você me roubou aqui eu vou pegar primeiro lá eita você pegou me enganou é um milagre é um milagre que vai ganhar de você mas todos os milagres exigem um sacrifício o chão ganhou o mesmo resultado não deixou ele vai matá-lo e aí balas ele vai matar meu seu sonho filho mas não estamos de rindo você não pode desfazer ele já foi feito vou lá posso sim eu sou eu sou um tênis aí vou lá rapidinho ver o que vai acontecendo lá vamos ver o que podemos fazer para ajudar o bichinho lá que tá agonizando sai da frente sai da frente você não vai pra cá legal esse mapa novo né achei meio estranho buraco que não é tudo bem 2020 rapaz 2020 temos que fazer vamos fazer aqui ok rapaz 11 minuto missão esse vídeo vai ficar lá tá essa senhora beleza vamos sair daqui e vamos fazer o que acesso aqui agora teno teno ok antes da fé cega nosso povo considerava o dualismo com verdade absoluta de todas as coisas possui mente e corpo consciência e matéria o dualismo né o nosso mundo e o void foi a partir de nossa resposta finalmente continuar balas distorcidos por horrores mantivemos os sobreviventes de zaryan zaryman dentro de uma reserva secreta que bacana aqui ó né o ar frame eo eles eram metade faltava ligados a transferência usa a frente do corpo ea ele vi agora as coordenadas de códigos desse lugar o que não queriam os monstros eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu preciso ouvir isso eu vivi isso prepara-se a nave de portas eu vou lá pessoalmente o cabra macho espero que isso não significa o que eu penso confronte o umbra agora vamos lá ixi eu não posso eu não vou com os ixi só assim eu e ele tá bom ainda bem que meu tempo tá forte que senão ia tomar um cacete lá eu acho né vamos lá voltar para a lua vamos lá confronte o umbra como estamos gente como estamos de tempo nossa já pega um pouquinho aí fica assistindo que senta que não vai história nossa nem sei quantos dias vai dar esse vídeo meu amor de deus operador por favor reconsidere já tô aqui filho não tem como ir para trás podia ter um confronto um umbra só eu e ele eita é legal mentira aqui ó muita coisa manhinha amiguinho essa amiguinha o opa a cabeça dele opa condiz não me viu não peraí fica aí vai continuar fica aí ele tá fugindo eu deixei pra lá né porque ele para aí ah você veio só para me atrasar na opa morri não gostei dessa história 5 aaaah eu peguei tu é bate o e né para atordoar ele e depois aperto 5 ah cheguei filho cheguei aqui oxe o que tá acontecendo comigo aqui esse cara me roubou as pedras você viveu esse momento inúmeras vezes mas nossa mente estão conectados agora vamos encarar isso juntos e aí e aí e aí rapaz e aí 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 Desculpe, Issa. A hora chegou. Nós estamos juntos? Meu... Um estorrado de ser seu filho. Balasfer, isso... Não você. Você não sobrevoca, velho amigo. Eu não vou matar o seu garoto. Você vai. Ah! 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 Que legal, né? Rapaz, olha essa. Pai. Sou eu, Issa. Que legal as imagens aqui, né? Que legal as imagens aqui, né? Você lembra do seu... O Chauzinho. Ah, o Chauzinho. Que legal as imagens aqui do Chauzinho, né? Ah, do vilãozinho, né? Pai, pai. Issaque. Isar, Isar. Vou na árvore aqui, ó. Ele ama esse jogo. Eu nunca esquecerei. A vez que finalmente eu derrotei. Ah, então eu perdi. Pai, você... Você está bem? O que é que tem essa árvore aqui? Ah, olha lá. Ah, acho que aqui, ó. Ah, tá tudo zoado, ele tá... Pô, legal, né? Legal, né? Pai, o Chauzinho tá de parabéns, né? Nós criamos... Nós criamos monstros que não podíamos controlar. Nós nos jogamos, nos torturamos e... E... E visceramos, nos brutalizamos somente. Mas não funcionou... Até que eles vieram. Ó, show, hein? Eu não era a força de contar deles. Eu não era a força de contar deles. Eu era o poder demoníaco do Void. Não era a escuridão alienígena deles. Não era a força de contar deles. Ah, eu tenho que conhecer alguns... Ó, que legal, né? É... Irã, aceitação, vazio. Não sei não, rapaz. Ira, eu vou de ira. Nós possuímos essa memória. Ela alimenta nossa ira. Lógico, matou meu filho, vamos meter bala. e rapaz vem cá bala agora o bicho vai pegar pra ti vou te falar que o bicho vai te pegar é eu já é eu rapaz e da pedro você conseguiu o seu sinal de transferência está limpo e sincronizado com a freme rapaz oh ombra exaltada nossa não 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 deixe ir vou deixar não crime todos eles Como não jogo pouco de umbra, eu tô meio perdido aqui, mas tudo bem, vamo lá, vou de um aqui Vou aproveitar de todo de teno Vou jogar aqui uns tiros, ó Ah, verdade, ó, que bacana, ó, eu posso deixar, ó lá Se eu fizesse um teno, ó, aí o nosso Excalibur tem vida, é, ó lá, ó, vamos lá, Excalibur, me segue, ó lá É, rapaz, viu como matei ele lá, eu fiquei em forma de teno, como ele tem vida própria, né, gente, aspas, né Vai com outra extração Eu acho que agora, vamos ver o que vai dar aqui Babalas, e você vai ver que isso vai acontecer com você Eu acho que já estamos chegando ali no momento de confronto Maldito, Babalas, rapaz Quero ver se eu mostro alguma coisa pra vocês aqui, ó Rapaz, eu vou jogar bastante Calibur Rapaz, Calibur umbra, gente Ó, legal, né Rapaz É, bichão Vamo lá Ó, só Exaltada, Blade Ó Tudo no nível máximo, não tem que upar ele Hum, é que incrível, velho Não tem que upar ele, não tem que fazer nada Será que eu já posso prémontar Rapaz Dá pra fazer uma vida assim, é muito legal Vamo ver lá Vamo lá O que eu queria te fazer? Não acabou ainda O que eu queria te fazer? Operador, não temos ideia do que o Babalas é capaz É, mas o que eu vou fazer? Por que você riscaria? Eu tenho... Ah, olha Ordis Eu queria ser um mod dele Sim, claro Ah, eu não posso pôr mod Ai, você vai ser um modzinho Vamo lá A guerra Eu vou pra guerra Arsenal Eu posso, eu posso aprimorar você? Eu vou aprimorar você Lógico que eu vou Será que eu vou lá O Babalas vai sentir o poder O que eu posso colocar aqui? Calma, filha Posso aprimorar ele Aumentar mais o dano de... Eita Ó, ó gente Os modzinho Olha os modzinho Que nós temos Gente, muito legal Vamo lá O mods Vamo pra os modzinho Deu? Ó Força da habilidade Eu consigo Eu tenho quantos Eu não tenho muito Mas Ai, 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 ai 8 mil Não vou fazer Pô, que 3 mil Aplicar fusão Bom, eu vou fazer isso aqui Ó Voltar Aproveitar, né gente Daqui, ó Dá uma opadinha nos modzinho Pelo que eu não tenho Tanta coisa Mas Já ajuda O Babalas Você acha que eu vou chegar ali De mãos dadas Com você? Você tá perdido, filho Eu vou chegar ali, ó Com poder Vamo lá O que temos mais aqui Olha, ele tá tudo pado Hum Vamos jogar aqui também Vamo colocar aqui Um Guardian Tem um Full aqui E Vamo colocar alguma coisa Pra E nejais ele não usa Vamo colocar um Grace aqui Que eu tô quase fazendo Um Gracezinho aqui Grace Que pá Beleza, vamo lá Vamo deixar ele mais tank Um Adaptation aqui Vamo ver com o diverzinho Que temos de ver A habilidade não precisa Não por enquanto Força Vamo colocar mais força aqui Vou tacar força aqui Quero pegar o balo Vou Tacar Esse balo Vai ver que ele vai ganhar Força da aura Que tem mais aqui Vamo deixar Mais força ainda Equilíbrio Deixa eu tacar equilíbrio aqui Rapaz Tipo assim Vai dar pra bater Vai dar pra fazer sem Tá gente Eu tô aqui mesmo Pra tipo Vou Eu vou judiar Beleza Já montamos aqui Não tenho Ah não Não tenho Não tem potinha Tá mostro aqui Agora vamos ver Agora vamos ver A arma dele aqui Olha lá Aprimorar Aprimora Não Pera Agora Pera É o seguinte Gente Aparência É tudo Nesse jogo Eu não posso ir Com o meu bichinho Sem takestay Vamos lá Deixar um pretinho Básico aqui Vamos ver como ele ficar Aqui com o vermelhão Aqui Retoque Vou colocar um celuquinho Amarelinho Aqui Beleza Né Que aqui é o estilo Do meu designer Beleza Então lá Pronto Vamos lá Anexo Vamos deixar o braço dele Aqui já Que nós temos pra hoje Aqui Que pá Mais um O cara chega assim Nossa senhora Quem chegou aqui É o Balas Eu tô indo lá Com a ira Toda em cima de você Rapaz Deixa eu ver Que eu tenho mais aqui Pra colocar aqui Anexo Essa aqui Não tem Não tem outra Né Tô pobre Mas vai ser aqui mesmo E vamos colocar uns embleminha Regalinha ali Emblema Opa Já tem um embleminha Ah Já tem Eu tenho O velhinho de sangue Aqui É que eu faço aqui Né Foi legalzinho Olha lá Tá E vamos agora Vamos montar aqui Ó Né A minha exaltada Rapaz A aparência É tudo exaltada Aqui ó Vamos agora aprimorar Ela também Você acha que ia chegar lá Assim Sem nada Nã 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 Vou tacar um Besecker aqui Vou ir pras cabeças Catar Vou colocar aqui Como é que eu faço aqui Ó Então pra não ficar tão Alcanço não precisa O que eu vou fazer aqui ó Tacar uns elementais Aqui Ah Contei 25 Gente eu vou pôr assim Só pra poder colocar Tá Não se preocupa não Que eu não vou Assim nada Aqui Ah Vou jogar mais uns cortes Aqui Só pra poder preencher ali Tá Dezoito Depois só pra Depois eu te montou Uma buildzinha E tal É só pra Ah Isso aqui Eu quero cursar Uma coisa que custa pouco 15 11 Esse aqui também Mais um crítico Sobrou 9 né E um alcance Aqui ó Pronto Tá Tá batendo Essa arma Vai tá batendo Vamos ver aqui O que eu tenho isso aqui Aprimorar Também aqui Opa Será que eu tenho algum Vezinha Ações Deixa eu só Opa Só pra gente ir lá Né Já tá aqui Vocês vão ver Que eu tô montando Bem rápido Tá gente Muita coisa Eu não tô nem precisando Atenção ali É só pra aplicar Aqui Eu Sabe a mesma coisa Da outra arma Mas não cheguei a olhar Ali Deixa eu ver se eu coloco Aqui mais um pouquinho Bloodhush Ah Vou colocar um Bloodhush Beseq Também Eu gosto de colocar Isso aqui ó Contraveload Não Vendo que vai ficar Muita coisa Aqui Ah Vou colocar aqui Ó Vou trocar Esse aqui é 11 Não quero Eu quero fazer uma coisa Mais basiquinha Só pra Não quero Isso aqui é legal Vou dar um corte Aqui Isso aqui Isso aqui também Vai ser legal 19 Vou tacar aqui Um combinho Aqui ó Beleza Só pra dar uma Uma porrada Deixa eu ver Isso aqui Aparência Deixa eu ver Aqui assim Ah É que eu quero lá Eu quero apelar E aqui já tá bonitinho Beleza Então vamos lá Ele vai chegar assim É O que você veio tão forte Vamos lá Gente Beleza Vamos lá Vamos confrontar o Ballast É Ballast Você tem ideia O que aconteceu com você? É Ó Porrada em tu Eu tô já Já Com o bichinho Viu Tem aqueles mod umbra Muito bom Eu vou precisar de muito endo Ai Não vejo a hora Eu vou poder fazer lá A bitragem Tá chegando É a hora de fazer a bitragem Gente Tá chegando Vamos lá Volte a terra Facção Sentient É Deixa eles Agora Que o bicho vai pegar Pra vocês Volte a terra Voltei tudo diferente É Operador O operador já voltou Já Já voltei Já Com diferente Já voltei O bicho vai pegar Pro seu lado Que os inimigos Vem olhar Caramba E seus Caliburuba É Vem que vocês vão ver Vem cá Ó Ó Mudou né Cadê Vem cá Agora sim Tá vendo Tá vambora É só pra sentir o gostinho Então lá Vou deixar vocês pra trás Que agora eu vou lá Eu quero é você Eu vou te achar Agora você vai ver Não tô mais assim Fraquinho não Agora vim já Com meu Calibur Umbra Gente Eu não vou ter Nessa conta Nenhum personagem Prime Tá Mas o Umbra A gente vai ter Ó lá Voltei Agora Vocês vão ver Quem tá aqui Ó lá Ó Ó Cheguei Rapaz Cheguei já Pra dizer o seguinte Já puxa o exaltar aqui Você vai tomar uma riada Eu vou te achar Eu tentei libertar você Mas você parece que esses demônios reconstruíram O que você fez com ela Balas Onde está a Lotus O lobo se tornou um cachorro Isso é a Umbra Ou algum Teno Ambos É E aí Ah Viu Cadê você Vem cá Balas Vamos lá Só que é o seguinte Posso me virar Teno aqui Deixa o Excalibur Meter bala em você Ó lá Ó Ó Ó Ó E aí Você também Só o Excalibur Batendo bala Ó Vira Teno Ó gente Ó O Excalibur Sai metendo bala ali Ó Sozinho Ele tá E agora E agora Que isso Deixa o trabalho Pro Calibur Tá vendo aí Ele vai se vai sozinho Lá Ó Cadê vocês é balas me congelou a armadilha você acha que pode me desafiar e mesmo o seu demônio é balas eu acho que se dançou eu queria você e daí a rapaz é balas é a coisa pegou pra você um contor contorça-se como o verme que você é você foi inevitável o ciclo foi não contorça-se como verme sem dor eu apenas sou a pedra, ele é a mão opa onde ela está, onde está a Lotus esse bicho é meio brabo pelo jeito ai parece um alien né o que eles estão aqui tendo Lotus, você é assim? o que eles fizeram com você? tudo que foi isso que sou eu nisse o que eles fizeram a deriva, enfraquecido além da sua divisão legal pra caramba né e aí acabou por aqui será o negócio até tem isso voltou para a base será que a conclusão não não eu não sei mas eu vou descobrir é agora será que aquela você que a lotos igual e aí gente acabou acabou essa que foi a jornada bom deixa ela quis um joinha aqui você interessante gente e assim agora a gente tem o que tem uma sequência de o aqui o filme fala que seria a segunda parte do da de quem é baby frame né que daqui por diante você tem acesso aos modos mas deixa lá que o jovem aqui que realmente essa parte ficou legal a gente ficou bem ficou longo o vídeo mas deixa lá que vocês vim aqui beleza para finalizar aqui né olha show né a imagem imagem muito da hora eu acho muito hora seguinte gente ó que que você vai ter acesso agora a partir de agora é outro mundo tá para quem você não é mais baby frame você já é adulto aqui adolescente você vai ter acesso aos mod um bra tá que são esses mod aqui lembre ele faz em combo tá vendo ali ó tá que vai acontecer vamos pegar aqui um outro personagem vamos pegar agora vamos pegar sarin certo aprimorar olha só eu vou poder montar sarin com mod umbra olha só vamos pegar aqui o meu intensify normal tá vendo olá 30 aqui vai para 32 tá vendo ó e posso supar mais ele ainda só que assim enquanto a série baby frame quando ela terminar eu não vou usar esses modos ainda até até acabar a baby frame e também vou fazer os vídeos sobre sobre outras coisas que vão gostar mas sem usar o zumbra tá o zumbra vai ser para a próxima para a próxima série beleza então deixa aqui seu joinha o vídeo ficou longo mas ficou divertido falou pessoal até mais e deixa o like aí não esquece isso aí não falou abraçava todo mundo aí que acompanhou aqui quem ficou até aqui né que pelo amor de deus abraçava todo mundo aí que acompanhou aqui ó tá o zumbra 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 tá o